Dedicado a toda a Aya Family Agradeço esse amor no teu olhar Não é por mim, mas por ti Estou aqui E sei que vou ficar até ao fim Prometo vou continuar até ao fim Vocês não têm noção do que são Esse amor, essa força, essa motivação E sei que não dá numa só música Mas vou tentar retribuir tudo o que me dão Mas agora a dobrar Vocês estão em cada beat, em cada rima Em cada palco que eu piso Vocês são a primeira fila e fica fácil com vocês Que desde a primeira vez Sem saber me levantar e me puseram lá em cima Desculpa se algum dia me esqueci Me foquei nesses palermas que não gostam de mim Há que dá valor ou que tem valor Agora vai ser assim Então é hora de falar Para quem me faz querer estar aqui Hateres pegam no meu sonho e levam-no Vocês pegam no meu sonho e levam-no E quero que entendas que fazes parte O que é que vês? O vosso é o AC, eu sou o Tenga para vocês Sim, agradeço esse amor no teu olhar Não é por mim, mas por ti Estou aqui Estou aqui E sei que vou ficar até ao fim Prometo vou continuar até ao fim Até que a voz me doa Vou dropar em qualquer beat acompanhado essa palavra tua Que me leva atrás do sonho Para te fazer sonhar e acreditar que vais fazer alguma coisa boa E parece que por muito que o rimo é pouco Quando fizeste aquela tattoo com a minha música no corpo Disseste que te dei força e que foi em mim que tu viste Um exemplo de vontade e que por isso conseguiste Então é por isso, man, que eu faço esta cena Mesmo quando vocês me levam eu continuo com os pés na terra E cada assinatura, cada foto que me pedem É sinal de que aquilo que eu faço Só faço o que vocês querem Eles odeiam sem me conhecer Vocês mostram-me esse amor sem saber porquê E quando disseram que não gostam People, é normal Digo que eu sou apenas eu E isso é ser real Sim, sim Agradeço esse amor no teu olhar Não é por mim, mas por ti Que estou aqui E sei que vou ficar até ao fim Prometo vou continuar até ao fim E agora será que eu sou convencido Só porque fiz uma música Só para quem está comigo Só porque eu sou positivo E fila só para quem admire Esta música não é rap Só por ter agradecido Mano, cada vez mais perto da missão Com o exemplo de eu consigo Que tirou o cabal do chão Quando me dizem que ouviram Que depois da cena mudaram Que pelo menos tentaram Só por causa de uma cação Por vossa causa é que eu caio Estou back again Tanta gente à minha frente Canta a letra GADAM Aquele salve no frão da heart Quando a terra ou a terra treme Pergunto, eles emocionam Te amo, a beca-me Sentimento igual ao vosso não há Dizem que vão estar E quando eu olho estão lá Não me devem nada E mesmo assim eles estão cá E é por vocês que eu digo Que eu não vou parar Sinto, agrandeço esse amor No teu olhar Não é por mim Mas por ti estou aqui E sei que vou ficar até ao fim Prometo vou continuar até ao fim Obrigado, filho Obrigado, filho Obrigado, filho A verdade é que eu não paro e não desisto Biai 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 Obrigado.